E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. E aí galera, com esse golvinho, 270. Muito show de bola. Se liga só que top, cara. Aqui na caçambinha, chapéu virado. Até o step é qualificado na speedline. Muito show. Baixei esse mod aqui galera, no canal Idus Souza SG. Então o link de download vai estar no canal dele, beleza? Aproveita e dá uma força lá se inscrevendo. Pois o cara aí tá sempre soltando mods bem bacana pra gente. E os roncos também. Se liga só. Muito top. Estou aqui nessa cidadezinha galera. Onde eu descarreguei aqui, perto daquela construção ali. Essa cidadezinha aqui fica perto do Campo Grande. Aqui no Mato Grosso do Sul. Então vou estar indo ali no minerador. Pra gente estar carregando ele novamente, beleza? Ela fica aqui perto. Então vai ser um videozinho aí bem curtinho. Mas eu espero que vocês gostem. Se liga aí só. Eu estou aqui nessa cidadezinha. E a mineradora fica aqui. Um pouco parte dele de Campo Grande. A versão que eu tô jogando agora no EA. A 4.1. A nova versão aí que foi soltada aí pra gente. Se liga só. Tem 41 novas cidades. Então tá muito show de bola cara. Pra estar jogando. Vai render muitos vídeos aí bacana pra vocês. Então já deixa aí nos comentários sugestões, beleza? Para os próximos vídeos aí. Qual cidade eu devo estar indo. Tem que ser algumas das cidades que tá em cinza aqui. Pois essas amarelas aqui eu já rodei todo. Tem algumas cidades aqui que eu esqueci de salvar o jogo. Por isso que não tá amarelo. Mas praticamente todas as cidades aqui embaixo eu já rodei. Exceto algumas aqui que eu não me recordo o nome. Mas é isso aí. Vamos tentar rodar aí as novas agora. Que foram criadas, beleza? Então deixa aí nos comentários. Então capital do Brasil. Capital da Brasília. Mas é isso aí. Então vamos que vamos. Chega de enrolar. Bora botar pressão aqui no VM. Tem um interiorzinho aqui próprio. Muito show. Então bora rodar aqui um pedacinho do 163. Bora ver se o VM tem pressão, hein? Esqueci de ativar aqui o fixo de correção de bugs aqui do EA. Então se vocês encontraram algumas coisinhas bem estranhas aí no meio do caminho. É porque eu não tive ainda a correção, beleza? No próximo vídeo eu já ativo ela pra gente rodar de boa. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Só 126 km. Isso daqui eu dei lá. Duas horas e pouquinho de viagem. É bem rapidinho. Aqui tem pressão, hein? Tudo funcionando perfeitamente. Anteriorzão aqui muito top. Tchau. 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 Chegando aqui já em Campo Grande, olha os prédios ali do fundo, muito show! Já me roubaram com uma placa, não sou eu não hein! Já me roubaram com uma placa e não é eu não hein! Foca muito velho, muito show! Vamos lá! 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 E aí, na 1.63, seguindo o reto que vai por um bar, na 2.62. Vamos lá! 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 Bota pressão aqui no estádio antiterra. Eu carreguei muito de verdura aqui nesse fazendinho, muito top. Só os maquinários, top, rolaria aqui de tijolos. Se liga só que top desse lugar, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A madeireira aqui é muito louca. Quem sabe em breve eu não saio daqui carregadão com madeira. Vamos lá. Chegando aqui já na melhoradora, galera. Como eu disse para vocês, é bem pertinho, né? Só está deixando o truque lá embaixo. Esperar que faça o carregamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como aqui é uma área muito perigosa, a gente tem que andar aqui bem devagar. Isso não enche o saco aqui da gente, o minerador aqui é monstro, é muito grande. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Falou. Um abraço.